Olá, bom dia, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, hoje, domingo, 2 de maio. O título do nosso estudo é Escolhidos entre os Povos. E o texto bíblico para nossa reflexão está lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Abra aí sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 7, verso 6, e vamos para a leitura. O texto diz assim, Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Sem dúvida, Deus escolheu o povo hebreu para ser um representante especial aqui na terra. A palavra traduzida como próprio, no verso que lemos, a palavra segulá, pode significar propriedade valiosa ou tesouro peculiar. E o critério de escolha foi um ato de Deus. Não havia nada no povo em si que o fizesse merecer essa graça. Por que Israel foi escolhida por Deus? Era um povo sem grande cultura, sem grande prestígio, não possuía nenhuma qualidade especial que justificasse essa escolha. A principal causa da escolha está no mistério do amor divino. Deus amava Israel. Deus havia liberto o povo da escravidão do Egito. Deus esperava que Israel fosse uma nação sacerdotal, um guia espiritual para esse mundo de pecado. Da mesma maneira, hoje nós somos chamados a representar o céu aqui na terra. Somos embaixadores da parte de Cristo. Não possuímos nenhuma característica especial, nenhum motivo que justifique essa escolha. Ainda assim, o bom Deus nos escolhe e ele nos chama. A grande pergunta de hoje é, você aceita o chamado de Deus para ser um representante do céu aqui na terra? Se você aceita esse convite, eu quero orar com você nesse momento. Feche os olhos, abra o coração, pense em Deus e vamos juntos orar. Pai querido, nesse momento, Senhor, ao estudarmos a história do povo de Israel, percebemos que eles foram escolhidos, embora não tivesse nenhum motivo especial. Existe um mistério, que é o mistério do amor de Deus, que justifica isso. Da mesma maneira, de forma misteriosa, o Senhor também nos escolhe. Ainda assim, com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, o Senhor nos chama para sermos um representante do céu aqui na terra. E nessa manhã, Senhor, nós queremos falar para o Senhor que nós aceitamos esse convite. Por favor, bom Deus, capacita-nos e nos permita andar à altura de um povo escolhido do Senhor. Que as pessoas, ao entrarem em contato conosco, perceba que ali existe uma pessoa que teve contato com Cristo Jesus. Nós clamamos a Ti, bom Deus, estas bênçãos. Oramos em Teu santo nome. Amém. Amém.